Coroa Mas era feita só De espinhos fininhos Por que trataram ele Desta maneira E por que fazemos a Coroa da Ele nunca Foi você Tu ousar Mas por amor Deixou Seu lar real Cantorou Aqui Jesus usou Da cruz Fora feita Para Ele Atocou Ele atocou Pela minha Saudação E jamais será Salva Outro Amém 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 O inimigo Não desiste facilmente Não Não Ele quer fazer Usar Coroa Mas tem Isso sempre em sua mente Lá No Calvário Porque me salvou Por que Deus me salvou Por que Me salvou Para perfeita Para por você Jamais será antes da vida Jamais Deixando a glória E na césar em que eu te encontrei Vem a mim Me salvou Jesus abriu Ele 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 abriu Obrigado.